Bem-vindos ao canal Malu Maravilha Artes Manuais. Eu sou a Malu e o vídeo de hoje é comemorativo aos 15 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, porque olha, aqui só tem trabalho bacana. E aqui é o seguinte, vocês deram a sugestão, a gente vai fazer. Então, se você tem aí uma ideia, alguma coisa que você viu aí no YouTube e não conseguiu fazer, manda pra mim, eu vou tentar decifrar, vou tentar fazer da maneira mais fácil possível pra que vocês possam também aprender. Não deixem de ativar as notificações, porque assim vocês recebem todas as novidades do canal. Estou muito feliz e me sentindo muito realizada com o carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Tenho recebido muitas fotos de pessoas que estão fazendo os trabalhos que nós realizamos aqui no canal. E, gente, tô assim apaixonada, viu? Cada um mais lindo que o outro. Então, assim, eu encorajo todos vocês. Não tenham medo de pegar, de fazer, de tentar fazer, de errar. É errando o que a gente aprende, tá? E é fazendo o que a gente chega à perfeição. Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer mais um trabalho legal, um trabalho incrível, que vocês vão ver que é super fácil. Vejam que trabalho maravilhoso esse aqui, gente. Olha se não é uma coisa linda. E esse aqui eu estou confeccionando uma toalha de lixo. Mas vocês podem fazer, por exemplo, um edredom, uma colcha, podem fazer um grande tapete. Então, sem demora, vamos lá fazer o nosso trabalho. Muitas pessoas que olharam lá na minha publicação falaram Nossa, que difícil! Mas não é difícil, gente. É muito fácil, muito fácil mesmo. Esse é realmente muito fácil. O que a gente precisa perceber aqui? Olha, nós temos aqui duas cores e temos uma cor branca de fundo, certo? Uma outra cor, né? Então, a gente vai usar uma cor escura, uma cor intermediária e uma cor clara, que vai ser o nosso fundo, tá certo? Percebam que aqui, nós temos aqui, olha, pequenos quadros, olha. Temos aqui a formação de vários quadradinhos, olha, pra formar esse desenho. E percebam que em alguns lugares, o nosso quadradinho, ele está dividido em triângulos, olha só. Olha, aqui, 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 aqui. Então, vejam. Onde o nosso trabalho se encontra, nós temos triângulos. E nos demais lugares, nós temos quadrados inteiros. Então, o que que a gente vai precisar aqui? Vamos precisar de quadrados inteiros e quadrados divididos aqui em triângulos. Percebam que aqui, aqui, aqui e aqui, o desenho se repete, certo? Então, se nós pegarmos esse desenho, dividirmos ele em quatro partes, vejam como que vai ficar, olha. Vai ficar assim, ó. Peça atenção. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá certo? Percebe que aqui é o mesmo desenho que tá aqui? Porém, ele tá dividido agora em quatro partes, olha. Por quê? Porque as quatro partes são idênticas. Elas são iguais. Então, o que que a gente vai precisar construir? Nós vamos precisar construir esse bloquinho. Tá certo? Então, nós vamos construir este bloquinho aqui. E, vejam, aqui eu quero mostrar pra vocês que existem outras combinações possíveis nesse trabalho. Vejam bem. Se eu virar aqui, ó, eu formo um outro desenho, olha só. Que bonito. Tá vendo? Então, esta forma aqui é a que nós vamos utilizar pra fazer a nossa toalha de mesa. Mas, vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem. Construindo este bloquinho aqui, vocês podem fazer a composição que vocês quiserem na hora de montar o trabalho de vocês, tá certo? Então, nós vamos usar esse desenho aqui, ok? Pra realizar o nosso trabalho, nós vamos utilizar moldes de 11,5 por 11,5 e 12,5 por 12,5. E aqui, eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Esses moldes eu fiz com pedaços de acetato. Esse aqui, eu retirei da capa de uma postila velha que eu tinha. Mas, você pode utilizar de raio-x, que você já não vai usar mais, você clareia ele e pode usar qualquer material plástico que seja um pouco mais durinho do que plástico comum, tá certo? Então, esse aqui é aquelas capas de apostila, né? Eu tinha muitas aqui e eu fui jogar elas fora, porque estavam já obsoletas, né? Então, eu guardei todas as capas. E agora, eu tô utilizando. Veja como é bem prático, ó, porque o molde sendo transparente, eu consigo centralizar ele certinho no tecido e ver exatamente o que eu tô fazendo. É como se estivesse substituindo as réguas, tá certo? Então, essa é uma ideia que vale a pena a gente copiar, tá bom? Então, é isso. Nós vamos utilizar o molde de 11,5 por 11,5 e de 12,5 por 12,5. Então, aqui nós temos os tecidos que nós vamos utilizar. Vejam, uma cor mais escura, uma cor intermediária e uma cor branca, que é o que nós temos aqui. Para os nossos bloquinhos que são inteiros, nós vamos utilizar o molde que mede 11,5 por 11,5. Então, nós teremos 12 quadradinhos da cor escura, que meça 11,5, 12 quadradinhos da cor intermediária e 32 quadradinhos da cor clara. E para formar os nossos quadradinhos, que são compostos por duas cores e são compostos por triângulos, nós utilizaremos o bloquinho de 12,5 por 12,5, tá certo? Ó, vamos usar o de 12,5 por 12,5. E nós vamos precisar de dois quadrados da cor escura, dois quadrados da cor intermediária e quatro quadrados da cor branca. Nós vamos separar estes aqui. E vamos começar com estes aqui, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Olha, nós temos aqui dois e dois, certo? E temos aqui quatro. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Olha, nós vamos colocar este com este, este com este, este com este aqui, e este com este aqui, ok? Então, nós vamos formar dois pares do branco com a cor escura. Eu tô usando aqui um estampado, gente, que era o retalho que eu tinha. Mas vocês podem utilizar a cor que vocês tiverem. Se vocês tiverem cor lisa, utilizem a cor lisa, tá certo? Então, olha, formamos dois pares do branco com a cor escura e dois pares do branco com a cor intermediária, tá certo? E o que é que nós vamos fazer com isso? Olha só. Vamos pegar aqui, vamos pegar pelo branco aqui, que vai ficar mais claro, pra mim poder fazer certinho pra vocês. Olha só. Vamos alinhar eles bem certinho um com o outro. Olha, bem alinhadinho. Certo? Vamos alfinetar nas laterais, tá certo? Ó. Ó. Ok? Então, olha só. Agora, nós vamos pegar uma régua e vamos riscar de uma diagonal na outra. Aqui eu tô usando os giz de cera, tá, gente? Todo dia eu uso uma coisa diferente, pra vocês verem que nada pode limitar, gente, né? A gente usa o que a gente tem. Tá certo? Então, vamos fazer isso com todos esses quadradinhos aqui. Com os quatro, tá bom? Tá bom? Muito bem. Então, aqui, eu tenho meus quatro quadrados, ok? E o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aquilo que a gente sempre faz nos nossos trabalhos, quando a gente quer trabalhos com triângulo. Nós vamos passar uma costura de meio centímetro de um lado e do outro. Não vamos passar a costura no meio, não. Vamos passar aqui, ó, do ladinho. E vamos fazer isso com todos eles. E vamos fazer isso com todos eles. Então, aqui, vejam. Passamos a costura nos quatro quadrados, olha. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dividir aqui no meio, onde nós traçamos aqui, olha. Então, vejam. O que que nós fizemos aqui, olha. Vamos aqui. Essa é a primeira parte que nós vamos fazer. E é a única parte que dá um pouquinho de trabalho. O restante, nós só vamos unir as partes, porque o restante dos quadrados é inteiro, tá certo? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós precisamos abrir esses triângulos direitinho, tá certo? Então, nós vamos passar, depois nós vamos virar, passar bem passadinho, esticando bem aqui, bem certinho. Sem forçar, né? E vamos abrir a costura aqui com o ferro, olha. Tenho aqui meu trabalho com as minhas costuras todas abertinhas. Passei todos eles, tá vendo? E vamos separar aqui, ok? Olha, então, eu tenho quatro do branco com a cor escura e quatro do branco com a cor intermediária. Que é o que nós precisamos pra montar o nosso trabalho. Então, veja, nós falamos que pra montar o nosso trabalho maior, nós precisamos de quatro blocos iguais, tá certo? Então, nós vamos montar cada bloquinho separado, ok? Então, vamos lá, olha só o que que nós precisamos. Nós precisamos, lembrando que os bloquinhos de 12,5 por 12,5 são os que nós fizemos isso aqui, tá certo? E os outros bloquinhos agora vão ter todos 11,5 cm. Vejam bem que interessante. Quando a gente vem cá, pega o bloquinho de 12,5 e coloca, e faz a costura nele, ele fica exatamente do tamanho do bloquinho de 11,5. Entende? Por isso é que nós precisamos cortar eles maior. Pra que na hora que a gente fizer a costura aqui, ele não ficar menor que os outros. Temos dois brancos. Um, dois, um escuro. Vamos colocar ele aqui. E o outro branco. Na nossa segunda carreira, nós temos um branco. E aqui, nós temos um com a cor intermediária e o branco. Então, beleza. Então, nós vamos ter aqui desta forma, certo? Agora, nós vamos colocar outro escuro. E vamos colocar uma cor intermediária. Olha. Beleza. Agora, nós vamos pra terceira carreira. Então, a terceira carreira, nós iniciamos com a cor escura. Olha. Depois, a gente vai com a cor intermediária. Depois, a cor escura com o branco. Olha. E agora, um da cor clara. E no nosso caso aqui, é o branco, ok? Veja. Vamos arredar pra cá. E agora, nós vamos para a última carreira. Que nós vamos colocar aqui o branco. Uma cor intermediária. Nesse caso, o azul, né? O azul aqui, ó. E... Dois brancos. Certo? E assim, ó. Nós formamos o nosso primeiro bloco. Olha. Viram que aqui dá a impressão que ele tá trançando? Então, vejam bem. O que que nós temos aqui de diferente? Somente, olha. Esses dois quadradinhos aqui, ó. Olha só, se eu tirar eles. Eu tenho todos os quadrados inteiros. Então, vocês vão ter só que colocar na ordem certa, pra fazer o nosso efeito. Vejam bem, olha. Ó. Coloquei aqui. E formou novamente o meu efeito, tá certo? Olha que interessante. Olha que legal, gente. Não tem dificuldade. Então, aqui, olha. Nós utilizamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos claros. No caso, aqui é o meu branco. Três quadradinhos inteiros da cor intermediária. E três quadradinhos da cor escura. E dois quadrados, que são aqui das duas cores, né? Formando aqui os triângulos, tá certo? Um com a cor escura e o outro com a cor intermediária. Então, não tem dificuldade. Nós vamos montar dessa forma os quatro blocos, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos separar dessa forma assim, ó. Vamos fazer assim e assim. E aí, nós vamos montar esse com esse, daqui pra cá. Depois, vamos montar daqui pra cá e fileira por fileira. E depois, nós vamos colocar assim, tá certo? Então, olha, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, ó. E passar a costura. E passar a costura. E passar a costura. E passar a costura. Música Agora, antes de nós pregarmos assim, nós vamos passar essas tiras, tá? Olha, vamos pegar uma por uma e passar, pra ficar bem esticadinha, e a gente poder fazer um trabalho bem legal. Música Então, vejam bem, aqui nós fizemos as tiras, pegamos todos uns nos outros, olha só. E eu passei o ferro abrindo todas as costuras, olha. Passei bem direitinho, abrindo todas as costuras. E agora, nós vamos acertar essas tiras aqui, pra elas ficarem bem bonitinhas na hora que a gente for fechar, tá certo? Então, vejamos. Eu preciso fazer isso aqui ficar tudo certinho, retinho, olha. Então, se tiver alguma diferença, a gente precisa tirar antes de costurar, ok? Então, vamos lá. Olha. Então, aqui eu acertei bem acertadinho. E vou fazer isso com as outras também. Agora, que nós já montamos as tiras, passamos o ferro abrindo todas as costuras bonitinho aqui, nós vamos terminar de emendar, tá certo? Então, nós vamos pregar como? Nós vamos colocar este com este, e este com este. Primeiro. E lembrando que aqui, ó, nós precisamos que as costuras sejam bem alinhadas na hora de costurar. Olha só. Nós abrimos elas aqui na hora de passar, e agora, nós vamos fazer as costuras unindo uma na outra. Mas, observando que todas as costuras aqui dos nossos quadrados precisam estar bem alinhadinhas, certo? Para não dar defeito depois. Olha. Então, agora, nós vamos montar os outros três blocos idênticos a esse, tá? Mas, antes de montar, nós temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos com o outro, ó. Nós precisamos aqui, dar uma acertadinha aqui nas costuras, ó. Tirem um mínimo, mas deixem bem retinho. Agora, nós vamos fazer os outros três pra juntar com esse aqui, tá certo? Então, aqui, nós terminamos de construir os nossos quatro blocos. E agora, nós temos que unir um ao outro, pra podermos montar o nosso trabalho. Vejam que fica um trabalho muito bonito, gente. Se vocês fizerem todos os quadrados do mesmo tamanho, encontrando tudo direitinho, olha, fazendo os encontros tudo direitinho, fica muito legal. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar, certo? Nós vamos juntar. Então, nós vamos pegar esse aqui e juntar aqui. E esse aqui, nós vamos juntar aqui, tá certo? Aqui, ó, a gente tem que observar o seguinte. Tem que encontrar a costura certinho aqui, olha. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, encontrando as costuras certinho, aqui, nós temos que ter um máximo de cuidado, pra na hora da gente costurar, não ficar assim, ou ficar pra baixo, tá certo? Tem que ficar certinho aqui, olha. Ó, então, a gente costura aqui, costura aqui do mesmo jeito, tá certo? Olha. E depois, a gente pega e costura as duas partes de cima, nas duas partes de baixo, ok? Eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Esse é o resultado final do nosso trabalho. Olha como que fica maravilhoso, gente. O acabamento, vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Podem colocar uma entretela, uma manta, ou até mesmo um forro simples, né? E passar um viés ao redor. Então, fica por conta aí da criatividade e o capricho de vocês. Mas, a parte mais importante é esse trabalho que nós formamos aqui. Ficou lindo demais, vocês não acham? E aí, então, vocês gostaram? Eu espero que sim. E se você gostou, não deixa de dar o seu like aí no vídeo. Porque quando vocês dão like, eu entendo que vocês gostaram. E também, deixa nos comentários aí o que é que vocês acharam desse trabalho, tá? E se tiverem alguma sugestão, me envia também. No mais, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.